Oi pessoal rapaziada, o canal começando mais um vídeo aqui rapaziada O vídeo hoje traz esse GTA aqui, montou o vlog do nível 10M, certo rapaziada? E também do menor temer aí ó, dois moleque brabo do GTA aí, se ligou? Vou tá deixando o canal dos dois aí na descrição do vídeo aí pra quem tiver interesse em passar lá, certo rapaziada? E é o seguinte ó, eu quero já agradecer todo mundo aí pelo feedback do canal, tá ligado? Tá voltando naquele jeitão, se é louco, a galera tá com um peso baixando GTA aí, entendeu rapaziada? E é isso aí, continua a mesma coisa aí, tá ligado? Que eu vou tá focando aí na frequência de vídeo pra vocês também rapaziada Então ó, já de início aí eu vou pedir logo o likezão pra vocês aí, certo família? Já deixa o likezão no vídeo aí pra nós aí Já se inscreve também no canal aí e ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo, certo família? Sei que tem muita gente nova aí que não é inscrito, certo? Então é isso aí rapaziada, vamos que vamos naquele jeitão ó Vamos tá mostrando aqui esse GTAzão muito brabo pra vocês O download vai tá lá nos comentários fixado, certo família? Então quem quiser baixar, corre lá nos comentários Que o GTA tá, mano, tá pesado demais, tá ligado? Se liga só, ele tá pesando 200 MB, certo rapaziada? Tá leve E ó, pra quem não sabe baixar ou instalar primeiro o link na descrição do vídeo tem tutorial, certo? Certo rapaziada? Então é isso aí ó, chega eu tô gaguejando aqui porque tá um calor do caralho rapaziada Mas é isso ó Tem várias motos, vários carros, cê é louco Mas bora pegar aqui primeiro as skins, certo? Rapaziada, pra pegar as skins é muito fácil Você vai tá colocando dele de cima da tela pra baixo dessa forma O up, sub, dá o 10 pra selecionar mod, é só clicar no meio da tela, certo rapaziada? Bora vir aqui pro lado, ó, em left Entendeu? Vamos vir aqui ó, mudar de personagem Aí tem várias skins aqui ó, muito brava pra vocês aí pra tá jogando, tá ligado rapaziada? Ó isso aqui ó, do chefão do muro, pan, com tudo nos trajes, tá ligado rapaziada? Ó, só esperar que a skin é carregar a textura rapaziada aí ó Que já era, entendeu? Tem essa aqui sem blusa né filho? Tô sem blusa porque o bagulho tá calor filho, então tá ligado né? Ó, tem essa aqui também que é traficantezão aqui ó, pesado também rapaziada Ó, de colete, botafoguense Tem esse maluco aqui também ó, playboyzão, pan E é só rapaziada, vamos continuar aqui com a nossa skin aqui ó, cadê ela? Ó, tem essa aí também Aí, cadê a nossa skin rapaziada? Vou ficar com essa aqui meio que achei mais da hora ó E ó, vamos tá rapaziada O cara tá pegando uma moto aqui dessa aqui, tá ligado? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui ó Em... Vídeo seletor Motorcicletas Aí você seleciona a moto que você quer, tá ligado? E clica debaixo do menos ó Segurou? Vamos ficar com a primeira aqui rapaziada Que é a titã, tá ligado? E pra colocar em primeira pessoa é muito fácil Você vai tá girando na lógica e trocando de arma dessa forma aqui ó Pronto, tá vendo? Ou senão você coloca os dois dedos na cabeça do personagem ali ó Onde que tá os óculos dele, tá ligado? E arrasta pra fora ó Que lá tá entrando em primeira pessoa também, certo família? Aí ó, vamos tá dando peãozinho aqui dentro mesmo, tá ligado? Pra tá mostrando todas as motos pra vocês GTAzão aí ó, contendo até festa, tá ligado? No posto também de gasolina Várias motinhas aí ó Chave pra cê estar dando os grauzão, ó Se liga Tô aqui na rua do grau só de peão Sabador né família? Então tá ligado, ó Chama Pesão no banco Ave Maria, tropa Agora eu quero ver quem manda uns grauzão mais chave que eu, hein? Ó Cê é louco, as motinhas tudo contendo um roco também, rapaziada Tudo modificado aí, o zonco modificado, certo? Moto é carro também, skin, como vocês podem ver aí Se ligou? E é isso, ó Agora tá terminando de mostrar o restante das motos aqui, ó Bora vir aqui e ver o seletor Aí na faixa aqui, rapaziada Vai tá contendo essa motorizada, ó Pega a visão Cê é louco, família Mota tinha chave, enfim Ó Não tá dando pinhãozinho com ela também Se liga Mandei logo um quebrão aqui, ó Chama Ó Tá, porra A casa tá desabando aqui Acho que cês nem escutou Mas tá um barulheiro da porra aqui, filho Se liga Ó Ave Maria Só grausão com o filho Pelo, naquele jeito Rapaziada Bora mostrar logo o restante das motos aqui pra vocês, certo? Freeway vai tá contendo essa R1200 aqui também, rapaziada FCR Vai ter essa MT09 Ou R07 R09 Tá ligado? Vai ter aqui também, rapaziada Essa fãzinha aqui, ó Com escapamento Acho que é Dória ou é Fortuna, rapaziada Não sei Não entendo muito de escapamento Na PSJ vai ter outra titãzinha A Pizza Boy vai ter aqui a Pop 110 das entregas Qual de bike vai tá contendo essa YBR, eu acho, rapaziada Acho que é YBR, não sei, mano Uma estrada Pô, não sei que moto é essa não, rapaziada Quem souber, deixa aí nos comentários, certo? O bom desse jeito tem aqui, ó Que tem várias motinhas Pequenininhas também, tá ligado? Aí, ó O jeito que cês gostam Aí, rapaziada E também tem essa aqui, ó Que é a Africa Twin, certo, família? Que o maluco pediu aí no último vídeo, ó Aí eu tô trazendo hoje aí, tá ligado? Se pau Vou até deixar o comentário dele aí, rapaziada E se você quiser alguma moto aí É só vocês comentarem também, tá ligado? Que aí eu vou tá trazendo aí nos próximos vídeos aí Entendeu? Se eu encontrar o GTA, rapaziada Então é isso Se liga Vamos encostar ali no bailinho, ó Que tá tendo lá na Na negócio, né, rapaziada No posto Ixi, aconteceu logo um acidente aqui, família Deixa eu encostar aqui, ó Ó O bagulho lá Aconteceu um acidente aqui, ó E eu chego como? Tô muito mano no grau, né? Ave Maria Foi uma batida de carro, troco Não vou nem mostrar esse bagulho Porque senão o YouTube breca Ó Toma Sério, louco, filho Só os grauzão chave aqui, ó Toma Quebrão na nobada Sério, louco Se a Africa Twin aqui tá louco, hein? Ave Maria, tropinha Toma Aí, rapaziada Eu fechando o posto aqui também, ó Pra você chegar tumultuando naquele jeito Deixa eu mudar aqui de moto, rapaziada Bora botar uma próxima motinha aqui Que a gente ainda não foi, ó Cadê? Bora com essa aqui agora, rapaziada R1200 Como? Tem carro modificado também no GTA, rapaziada Tinha até esquecido de falar pra vocês, tá ligado? Mas tem, ó Ó Bailinho focando aqui naquele jeito Meu pai tá com É louco De R1200 naquele jeito, filho Vamos encostar ali na beira da praia, rapaziada Bora arraspar tudinho no chão, filho Ave Maria Arralou o baú todo, rapaziada Aí, chegamos aqui na beirinha da praia, ó Como? Sabador daquele jeito, né, filho? Vou dar um pião por aqui mesmo, rapaziada Não quero saber de nada Aí, ó Em cima da calçada mesmo Que nós é Nós é tralha, rapaziada Ó, bora pegar aqui As próximas motinhas, tá ligado? Vamos arrastar o dele aqui, ó MT-09 Com a quinta dela aqui também tá naquele jeito, ó Será louco? Rapaziada, só tem... Mano, só trago GTA brabo pra vocês aí, entendeu? E novidade, entendeu, rapaziada? Agora eu trouxe uma PKI que é pro Android 11, filho É... É, trouxe uma PKI que tá pro Android 11 também, tá ligado, rapaziada? Já tinha rolado já esse APK, só que eu não sabia, tropa Eu vim saber ontem Que foi sexta-feira no caso, tá ligado? Nem sei quando é que eu tô falando, tropa O bagulho é como? Daquele jeito, filho, no grau Se liga Toma Tá maluco? Só quebrão, filho Olha as bombadinhas, rapaziada Ó, chama A vegetação desse jogo também tá da hora, hein? Isso aí é louco Vegetação, gráfico Tudo top aí pra vocês, rapaziada Vamos pegar essa motinha aqui Que eu nem sei que moto é essa, rapaziada Ó o arranco dela Meio diferenciado, né? Acho que você nem tá escutando o arranco, mas é isso, filho É parecido com a R10-735, tá ligado? Ó o pezinho no banco Toma, filho É, rapaziada O GTA deu uma crachadinha de leves, mais suave Vamos vir aqui, ó Pegar as próximas motos, tá ligado? Bora ver aqui qual que nós vai dar um rolê agora, filho Eu fui com essa, né? Deixa eu dar um rolêzinho então com essa aqui, tropinha Cadê ela? Com essa titãzinha aqui, certo? E é o seguinte Eu vou terminar de mostrar aqui o bagulho pra vocês Vou mostrar os carros também, certo? Que eu já tinha até esquecido de mostrar, ó Até bom que eu já mostro, tá ligado? E ó, rapaziada Se o GTA crachar, entendeu? É só você tá dando uma limpadinha aí na memória do seu celular Entendeu? Limpar o cachê aí do jogo, pan Entendeu, rapaziada? Que aí ele para de crachar, mano Meu céu crachou uma vez, entendeu? Que foi essa agora, mano Mas tá suave, tá ligado? Tem hora que ele fica aqui, rapaziada Um monte de tempão, tá ligado? Fica se brincar aí, ó Fica uma hora, duas horas jogando Entendeu? Ixi, cai logo na brides, tropinha Eita, porra Isso é louco, filho Vai ser eu Olha, isso aqui é uma brides funcional também, rapaziada Que eu tô com o Rude visível Ainda não dá pra vocês verem, não, entendeu? Olha, eu só confirmei ali, rapaziada Mas sempre aparece Eita Meu pai do céu Eu nem sei o que clicar mais, velho Tá, porra, gaguejei Nem sei o que eu cliquei, rapaziada Nem sei o que eu cliquei Pra falar a verdade Então é isso aí, tropinha Vamos vir aqui, ó Eu já fui preso, já no bagulho sem querer Entendeu? Já estragou o vídeo, esse corno aí Do policial aí Barrou aí Tô falando que esses caras só me breca, filho Só me breca eles Ó, bora vir aqui, cadê? Mudar de carro Entendeu, rapaziada? Bora tá passando aqui pro ladinho aqui, ó Pana, aquele jeito Se liga só Tem essa Aldizera aqui, ó Chavona também Pra você estar dando aquele Jetzão na cidade, né, filho? Tem vários outros carros aqui também, ó Como é esse aí, ó Rapaziada Nem sei que carro é esse Mas tá aí, ó É da BMW Ou é da... Não, até carro de polícia modificado também tem, rapaziada Entendeu, família? Bora lá, ó Ó Cadê? Passa aqui, ó Tem mais esse aí, ó Que ele abre o capô também Pan Isso aqui é da hora, hein? Você pode estar escolhendo aí as opções O capô não É o peco, mano Ó, se liga Passando aqui pro lado, rapaziada Vai ter mais viaturas aí também Tá ligado? Aí, ó Várias viaturas aqui também no GTA, ó Pega a visão Se ligou? Então é isso, né, rapaziada? Se você gostou do vídeo aí Gostou do GTA Baixa o GTA Vai estar lá nos comentários fixados Se inscreve no canal aí Deixa o likezão E tamo junto, família Até o próximo vídeo Entendeu? Quem não sabe baixar Primeiro link é na descrição do vídeo E é nóis, rapaziada Valeu É nóis Fui